OI OI! 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 Inscreva-se! Brooklyn, olha! Uau! Parece um festival! Parece divertido! Vamos nos juntar a eles? Isso! Vamos lá! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! OI, OI! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê, tubarão e ping-fong Dance quando quiser, onde estiver Ping-fong e bebê tubarão Dança e aventura! Uau, dinossauros! Quem é o dino com os chifres? Eu tenho três chifres fortes! Quem sou eu? Três chifres fortes? Você é um triceratops! Seus chifres são ferozes e imparáveis! Que dinossauro é aquele? Eu tenho uma crista longa na cabeça! Quem sou eu? Me deixa adivinhar dessa vez! Você deve ser um... Parasauro Lofo! Uau, tem razão! Com uma crista dessas, com certeza é um Parasauro Lofo! Eu tenho uma clava na cauda! Quem sou eu? Clava na cauda? Você deve ser um anquilossauro! Uau, um anquilossauro! Você tem a cauda mais legal que eu já vi! Você quer ver as danças deles também? Sim! Vamos! Ah, eles são dinossauros! Dinossauros? Folhas no meu rosto, o que tenho aqui? Três chifres no rosto, quem sou eu? Meu nome é Tri, 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 Ceratops! Tenho três chifres no rosto! Mexe, mexe! Folhas na cabeça, o que tenho aqui? Uma crista na cabeça, quem sou eu? Meu nome é Paraparaparassauro Lofo! Tenho uma crista na cabeça, bubu! Uau, que incrível! Folhas na cauda, o que tenho aqui? Uma clava na cauda, quem sou eu? Meu nome é Anquilossauro! Tenho uma clava na cauda, bate, bate! Uau, dinossauros! Dança e aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus! Experimente agora gratuitamente!